Oi pessoal, bem-vindo ao canal Sofá do Viajante Moçambique. Eu sou a Carmelinda Adriana, a cidadã do mundo. Há dias atrás, a Carla, que por acaso é locutora, vive em Portugal, na cidade do Porto, pediu e perguntou-me como é que eu estudo radiofone aqui em Moçambique. Então, por essa razão, nós tivemos que partilhar um programa em que o Sofá do Viajante tem a oportunidade de participar. Então, fique ligado! É a partir da escola secundária que acontece o grande dilema. A mulher fica confusa, sem saber o que fazer, como fazer. O que se calhar me deixa um pouco, se calhar a mim, não só a mim, que estamos a ouvir, é o termo que estamos a usar. Mulher. Quando falamos de mulher, estamos a olhar para uma pessoa já com alguma maturidade. nas escolas secundárias, nós queremos acreditar que ainda temos adolescentes, não é? Agora, em secundária, o que está lá já não são, como nos nossos tempos, os trintões, os correntões. Nós temos lá crianças com 12, 13, 14. Ou seja, na oitava classe, já tem uma criança com 12 anos, por exemplo. Exato. Com 16, já está a sair. Ou 15, já está a sair do ensino secundário, para o pré-universitário. Se calar fosse bom, delimitados. O público. É um público genérico, geral? O nosso grupo, algo, é toda adolescente, jovem, adulta, mulher, em idade escolar. Neste caso, mulher que está na escola secundária, a fazer a oitava classe, até mais adiante. O primeiro projeto só trabalhava, que era o Janela para o Trabalho, e estava sendo implementado na escola secundária de Guengen, só trabalhava com os jovens da própria escola. Agora, o Janela para o Trabalho 2, que está sendo implementado na escola secundária da Munhana, aí já foi mais abrangente. Está a trabalhar com mulheres da oitava até a décima, segunda classe, e está a trabalhar com mulheres ao redor do distrito. Neste caso, o bairro, que se chama Anculo ABCD, Munhana... Há muito interesse, fora as meninas que estão na escola, há muito interesse da comunidade também em participar. Como está sendo a visão? Há muito interesse, sim, da comunidade, e esse interesse é notório quando organizamos as opções de precariedade feminina. Já organizamos seis sessões, onde a primeira sessão eram mulheres só da escola, mas a segunda... Ou seja, alunas. Alunas, sim. Elas foram comentando que, olha, teve um programa muito interessante, onde conversamos tudo sem... Sem tabus. Sem tabus. Ela está motivada conosco, vai se inspirar e vai se empenhar. Muito bem. Neste período da pandemia tem sido bastante desafiador, porque, enquanto ainda mais, nós reuníamos as mulheres, fazíamos um único encontro. Mas, agora, tivemos que nos reinventar. Um grupo vem no período da manhã e outro grupo vem no período da tarde. E o mesmo tema que é abordado pela manhã é o segundo tema que é abordado no período da tarde. Agora, quanto à sessão que haverá na sexta-feira, em simultâneo com a inauguração, será só no período da manhã. Mas, também, já identificamos as mulheres... A inauguração da estafa. Sim, sim. Essa sessão vai ser muito especial, porque será feita com mulheres só da Escola Nacional das Artes Visuais e numa área bastante boa, em bruxas recreativas. Porque muitas mulheres existem a fazer um trabalho anônimo e muitas querem se juntar, querem se associar, mas não sabem como fazer. E essa área é uma área que acontece que pode gerar muito outro emprego. Não vamos esperar que hajam vagas, mas nós podemos criar nosso próprio emprego. A ideia é mesmo esta. O Estado não é capaz de empregar a todos. Então, temos que nos reinventar. O outro emprego é uma saída. Aliás, o próprio governo incentiva. Incentiva. Tivemos ações do próprio Estado, formação, técnico profissional e dando as ferramentas, conhecimento e os meios para as pessoas começarem a fazer o trabalho. Pois, pois. E, a título de exemplo, teremos uma das convidadas, a Juanja, que é licenciada em teatro. Ela vai com um tema muito interessante, que é trajeta como vetor de autoemprego e sensibilização em tempos da pandemia do coronavírus. Sabemos nós todos aqui que as indústrias recreativas foram bastante afetadas. Há pessoas que já estão mais de um ano sem exercer a sua atividade. E, por causa dessa nossa convidada, ela faz vídeos, publica em redes sociais, faz vídeos, vende. Ela se reinventou e está sendo muito bom. É um exemplo. Muito bem. Já precisamos da educação. Chegamos mesmo ao final. Estamos com pouco tempo mesmo, inclusive, até para fechar o programa. Sim, vou pedir rapidamente, em menos de um minuto, Isaac, em últimas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Tânia. A conferência estava animada. Já está mesmo no fim. Vamos dar oportunidade aos outros. Vamos terminar. Então, resta a nossa edição destas palestras radiofónicas decididas no programa Hora Regionalização Chamanculo, financiado pela União Europeia. É uma iniciativa da Ação para o Desenvolvimento de Vini Cangelo e Parcerios. Hoje olhamos para a empregabilidade feminina e também falamos da inauguração da estátua Maria. Vai ser inaugurada, passa a repetição, no final desta semana. Voltamos a vermos para a semana. Haja saúde. Até lá. O que vocês acharam? Comentem aí. Para quem acaba de chegar, esse é o canal Sofá do Viajante Moçambique. Para quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e nos acompanhe. Hoje nós compartilhamos convosco como é que é um estúdio radiofónico aqui em Moçambique e como é que é o nosso dia a dia. Porque muitos pensam que Moçambique é um país perdido na África. Não! Moçambique é um país incrível. Onde você pode viajar. Tem várias opções. Você pode desfrutar de todo tipo de lazer. Basta ficar informado. Então, para que esteja informado, se ligue ao canal Sofá do Viajante Moçambique. Aqui você terá dicas excelentes de uma boa viagem. Com segurança e muito conforto. Sem gastar muito dinheiro. Tchau! Até a próxima!